e o trem vem seja bem-vindo seja bem-vinda meu canal no youtube estamos em junho de 2024 guardando um trenzinho carregado está vindo de arco sentido formiga vai passar aqui próximo ao porto mineiro de grãos próximo a 553 nós estamos aguardando ele aqui eu peço você que se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos dê like joinha comente e o trem vem vamos aguardar ele aqui o trem está chegando aqui ó passagem de nível aqui do 553 próximo ao porto mineiro de grãos o trem carregado está vindo de arco tem sentido formiga aguarda ele aqui está chegando o trenzão apontando lá chegando chegando o trenzão aí ó carregado maquinista gente boa chegando o trenzão e aí O que é isso? 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 O que é isso?